Salve, salve rapaziada, RimaSlogade aqui com mais um vídeo, obrigado a todos pelos 514 mil inscritos, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações rapaziada, deixa aqui nos comentários qual MC que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogade rapaziada, ou também pode fazer um top 5 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal rapaziada, tamo junto, é nóis rapaziada, RimaSlogade aqui.